E o Distrito 4420 do Rotary Internacional tem um novo casal governador. Marcelo e Bianca Marçaioli assumiram o ano rotário 2024-2025 com uma belíssima cerimônia de transmissão e posse ao lado de amigos, família e parceiros rotarianos. Eu quero dizer aqui que eu acompanho há muitos anos a trajetória de dedicação, de serviços prestados à causa rotária do Marcelo Marçaioli, da Bianca, de toda a família, os filhos também já se engajando e muitos justamente foram indicados aí para conduzirem esse distrito tão importante que é o Distrito 4420. Após a solidariedade, os convidados puderam aproveitar um delicioso jantar e curtir uma boa música ao som da banda Época. Quem esteve por lá acompanhando todos os detalhes dessa noite especial foi o meu amigo jornalista Marcelino Silva. Vamos ver! Olá, Pedro! Estamos aqui na festiva de transmissão e posse da governadoria do Distrito 4420 de Rotary International e o casal governador, Marcelo Marçaioli e Bianca está sendo o grande anfitrião da noite, né? Experiência já no seu clube. Que responsabilidade defender um dos distritos que é mais pujante vou dizer na América Latina, mas por que não falar também no rotearismo mundial, né, Marcelo? Parabéns, primeiramente. Desafio lançado. E é mesmo, e tanto é verdade, Lino, que a gente ano que vem vai ter o Mário César Martins de Camargo como presidente mundial do roteiro. 4420 é o menor distrito geograficamente falando. É uma tripinha na ponta de São Paulo, mas em matéria de arrecadação é o primeiro há anos, em lideranças, ele dá muitas lideranças para o roteiro mundial e nacional. E aqui são 16 cidades, 76 clubes de roteiro e 2 mil rotearianos para gerir nesse próximo ano que entra. Um trabalho hercúleo, um trabalho programado, a gente é escolhido quase três anos antes que é para isso, mas a gente está pronto, a gente está com uma equipe boa, escolhemos bem as pessoas e hoje essas quase mil pessoas que estão aqui, estão aí para prestigiar a entrada do ano rotário. E o Marcelo também já teve a experiência de presidir um clube, mas aí você está falando de um contingente de voluntários de 150 a 200 companheiros no clube, né? Agora, como ele disse, temos a responsabilidade de quase 80 clubes de roteiro em uma região geográfica maior e 2 mil rotearianos. Você já está acostumada, mas mulher de presidente é diferente de mulher de governador. Fala um pouquinho do planejamento que vocês adotaram para tocar ao lado dele todo esse desafio. A gente planejou bastante, tanto na parte, ele na parte profissional, eu também, de uma certa forma, na parte familiar também. Ele esperou nossos filhos estarem um pouco mais velhos, porque a ausência é um pouco maior, mas foi bem planejado, estamos ansiosos, uma expectativa bem alta e preparados para esse ano. Tem a grande sacada do Rotary Kids na vida de vocês também. Eu queria que você falasse como é que você costurou isso com os meninos e com ela. Bom, primeiro que os programas de juventude são muito importantes para a nossa instituição. O Henrico já presidiu o Rotary Kids e entrou no Interact. O Luca hoje é do Rotary Kids. A Bianca é da Asfarca, Associação de Famílias. Quando você traz a família para a instituição, fica tudo muito mais fácil, porque todos participam, todos gostam. Os meninos perguntam, hoje tem alguma coisa de Rotary, tem festa, então eles curtem vir. Uma coisa interessante da gente destacar é que o Rotary tem o seu planejamento estratégico muito definido. Como é que você está planejando isso, as sete áreas de enfoque? Hoje em dia se fala muito de ESG e muitas empresas procuram meios para se enquadrar no modelo ESG. O Rotary trabalha com as ODS da ONU, que tem tudo a ver com a ESG. Então, para fazer esses grandes projetos, a gente precisa de empresariado, mostrar para as pessoas que nós somos pessoas em ação causando mudanças na comunidade. Tem 12 clubes na cidade de Santos, 76 aqui na nossa região, do distrito. Então, a gente está aberto para trazer mais gente, mais empresários, mais braços. A gente precisa de braços para trabalhar. Em toda a história do Rotary, uma mulher foi presidente até agora e você agora tem o prazer de ter outra mulher dirigindo o Rotary International. Eu queria que você acreditasse o nome dessa grande líder do Rotary International, o clube de Rotary dela, a origem. A Stephanie Ert, que é da Pensilvânia, é de um Rotary local lá na Pensilvânia, é uma mulher muito pragmática, muito trabalhadora. Ela foi consultora, prestou consultoria até para o FBI. Foi uma das mães do Diversidade, Igualdade e Inclusão, que é um programa muito bonito também. E está aí para isso, está aí para conduzir a gente nesse ano, esses 46 mil clubes. Bianca, para terminar, se pudesse passar uma mensagem para cada presidente, que também simbolicamente toma posse hoje junto com o governador, o que você falaria, Bianca? Eu desejo a sorte na trajetória, sucesso, que as esposas e os companheiros apoiem nessa missão passam muito rápido, é uma pena até, e contar com a gente para qualquer coisa. A mesma pergunta que eu fiz para a Bianca, ou o teu desafio de muito trabalho ou o teu desejo de boa sorte a todos os Rotarianos do Distrito? A todos os Rotarianos do Distrito, eu posso dizer que a magia do Rotary vai acontecer através deles. Sem eles, eu não sou nada. Eu preciso muito mais deles do que eles de mim. Então eu conclamo a todos para trabalharem do nosso lado, para a gente conseguir fazer acontecer tudo o que a nossa comunidade precisa. Tiago Marçaiola, que tem a similaridade familiar com o nosso governador Marcelo Marçaiola, mas também é companheiro do Rotary Clube de Santos, enfim, uma missão no ideal de servir de vocês dois, que não é de ontem, já é de décadas, né? E o Distrito ganha no Colégio de Governadores o verdadeiro Camisa 10, né? Tem o Marcelo Marçaiola e é esse cara também, mas que joga em qualquer posição, né, Tiago? De fato, é um Camisa 10, é o volante, é o lateral, porque ele já jogou em todas as posições dentro do Rotary. Ele já ocupou de tudo o que foi cargo. Ele é ex-intercambista no ano de 92. Nosso tio foi o primeiro governador, o Otávio Vallejo, que está aqui. Meu avô, pai do meu tio, o pai da minha mãe, ele também foi rotariano por muitos anos, foi decano do clube, do Rotary Clube de Santos. Nosso irmão Rodrigo, que hoje não faz mais parte do Rotary, também já foi Marcelo e eu. Meu pai também foi rotariano, então assim, é uma família, tanto o Vallejo quanto o Marçaioli, muito expressivo no ambiente rotário. E o Marcelo, ao longo dessa jornada rotariana dele, desde 2001, quando ele entrou, ele conseguindo ter um entendimento desde cedo do que é o Rotary, ele tem um apoio maciço do clube, hoje tem 210 pessoas em mesas do Rotary Clube de Santos. Se a gente fizer uma conta que vem o casal, cada casal a gente tem 105 membros. O Rotary Clube de Santos tem 170 membros, é o segundo maior da América Latina em tamanhos de números absolutos, é o maior do Brasil. Então a gente tem uma imensa responsabilidade de, no ano da governadoria, ser um clube ainda que consiga trazer esse valor agregado para a sociedade. Todas as instituições de servir, elas têm o grande desafio de conseguir se manter atualizada e colocar para a sociedade como um todo, para a sociedade civil, a sua importância. Coisas mais novas, como o empreendedorismo, como trazer o jovem, como a gente viu hoje aqui, Rotaract Interact, que é voltado para o jovem, o kids. Então assim, você vai traçando para uma sociedade melhor um caminho através do Rotary. E o próprio Marcelo comentava com a gente a preocupação com as ODS, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, enfim, as políticas de ESD das empresas, enfim. E o Marcelo, eu tenho visto aqui você também por meio da Promar, uma patrocinadora hoje deste evento, enfim. Mas fala um pouquinho da Promar, por que ela aposta na empresa Cidadã, por que ela aposta em Rotary. Muito legal. A Promar é uma empresa que tem 51 anos de existência. A empresa começou com o meu avô e com o meu pai, foi construtora, administradora de condomínio e agora a gente tem especializado e focado em síndicos profissionais. A nossa empresa é uma empresa de Santos, é uma empresa pequena. Eu não sou um grupo de 100, 200 colaboradores. Então eu, a Tati, minha esposa e sócia, e a Cláudia, que é uma outra síndica profissional que tem a empresa dela, a Sindicam, a gente buscou fazer o Sindic Experience e foi um sucesso. 2 mil pessoas, nosso prefeito palestrou no dia, tivemos as maiores autoridades do direito condominal. Foi sensacional para as inovações, um sucesso e anuncio aqui no teu programa para o Pedro. O Pedro esteve comigo esta semana visitando o Parque Valongo e eu falei para ele, Pedro, em dezembro a gente vai fazer a segunda edição do Sindic Experience para fomentar. A gente unir Rotary, unir Business e unir também a questão de trazer o conhecimento e empreendedorismo social. Prestigiando também a posse da governadoria no Rotary 2024-2025, Alexandre Arik, companheiro do Marcelo Marçaelli da Bianca no Rotary Club de Santos, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o maior em número de quadro associativo. Fala um pouquinho da tua perspectiva e expectativa dele na governadoria. Sendo governador do nosso clube, soma demais para a gente, então é assim, é com muita felicidade que ele vai ser impostado hoje, né? Já teve um governador, já tiveram dois, na verdade é o terceiro, e assim, com isso a gente acaba crescendo e aprendendo também, né? A Arik é uma empresa cidadã do Rotary e também oficialmente colabora formalmente com as causas sociais do rotarismo internacional por meio da Fundação Rotary. Fala um pouquinho por que a empresa acredita na empresa cidadã e depois você fala um pouquinho do crescimento ao longo dos anos. Então, a empresa cidadã, eu acho, é o seguinte, ajudar o próximo, né? Acho que a gente conquista, faz conquistas, a empresa cresce, mas ajudar o próximo, isso faz muita diferença, né? Acho que para a população como um todo, né? Porque sempre tem gente precisando de alguma ajuda, né? E a Arik, hoje ela faz, mês que vem, ela faz 28 anos de mercado, entendeu? Com vários tipos de soluções, né? Então, nós temos as soluções residenciais e corporativas. Então, hoje as soluções residenciais é a acessão internet, tradicional acessão internet, né? Que é distribuído aqui na Baixada Santista como um todo, né? E temos também a parte corporativa, que também temos a acessão internet de vários tipos e os produtos, diversos produtos corporativos, como questão de cibersegurança, suporte, de TI, PABX e nuvem, entre outros produtos que compõem o arcabouço. Distrito 4420 ganha um verdadeiro camisa 10, escalado pelo Rotary Club de Santos. Estou enganado ou não? Marcelo Marçaioli, esse sim. Esse é o cara, é o capitão, é o camisa 10, é o cara que a gente tem que dar muita força, muita energia positiva, que ele vai ter um ano aí de muito trabalho. Mas vale a pena, porque isso tudo é para a gente procurar servir aqueles que mais precisam, as entidades carentes. É um trabalho muito bonito. Eu acho que cada clube é uma célula que atua na nossa comunidade, vendo as carências e procurando ajudar. Então, eu acho bem legal. Uma coisa que ele conciliou bem, de forma planejada com a Bianca, foi a estrutura da família. Com os filhos, enfim, toda essa rede de apoio. Você foi presidente, você foi governador, você também teve que fazer isso no âmbito familiar. É importante para que tudo dê certo, né? É, então, é um sacrifício grande da família, tem que falar a verdade aqui, né? Mas a companheira, a esposa é fundamental, porque ela, além de acompanhar, ela vê que o governador não enxerga. É um ano que ele vai ficar, o casal vai ficar totalmente realizado no final da gestão. Agora, uma coisa que é importante a gente salientar também para o público, né, Borrozinho? A questão da empresa cidadana. Nós estamos gravando aqui nesse painel, onde tem algumas empresas cidadanas colaborando com esse evento de posse. O que a Gplus aposta na empresa cidadana? Primeiro que a gente acredita, né? Eu combinei, depois que eu fui governador, combinei para o meu pai. E eu vou dar um porréis por ano, por ano, e o meu pai também, para a Fundação Rotária. Até o fim da nossa vida, como uma forma de retribuir tudo que o Rotary deu para a gente. O Rotary deu um aprendizado de vida. A gente acredita e vai continuar sendo empresa cidadã e doando também como pessoa física também. Desejo de boa sorte a Bianca e o Marcelo. É isso aí, Marcelo ou Bianca, sucesso. Conte sempre conosco. Eu e a Cláudia estamos à disposição, se você precisar. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, porque você já está muito preparado, se preparou muito. E é isso aí, sucesso, sempre. Pedro, prestigiando também a posse do casal Marcelo e Bianca Marcioli, Marcelo Lozardo, da Prime Santos. Que honra, né? Companheiro de clube, um clube que tem tradição no rotarismo brasileiro, no rotarismo mundial. Mais uma vez à frente da governadoria. A gente tem certeza que é um gol de placa do Colégio de Governadores, daqueles que votaram e escolheram, sempre de forma muito consensual. Grande nome o casal Bianca e Marcelo Marcioli, representando o nosso distrito na frente da governadoria. Para nós é uma satisfação muito grande ser patrocinador desse evento grandioso. Nós somos membros do Rotary Club Santos, já vai fazer dois anos. Então, tudo que a gente pode, a gente patrocina, a gente acredita muito no Rotary, em tudo que o Rotary faz e para nós é uma grande satisfação sempre. Agora, falando em termos corporativos, o Rotary também, ele consegue, por meio do programa Empresa Cidadã, ou por meio de parcerias, empresas do setor privado, que acabam acreditando nos projetos de Rotary, eu queria que se falasse da Prime Santos. Qual é o posicionamento de mercado hoje? O nosso telespectador que está ansioso por novas possibilidades no teu ramo de atividade. Fala um pouquinho onde vocês atuam, de que forma atuam, fala um pouquinho desse cenário da Prime. Legal. A Prime atua hoje no segmento de imóveis, exclusivamente em Santos. Nós somos focados no médio e alto padrão. Dentro do que a gente faz, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E o Rotary, pelo incrível que pareça, ele é exatamente o nicho da Prime. O nicho que o Rotary tem hoje, acaba que tem uma sinergia muito boa com a gente. E até por conta disso fica fácil estar dentro dele, fica fácil a gente circular dentro dele e ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Ao meu lado agora, Elisabeth Estevam e Matheus Valim. Elisabeth representando o grupo Iamão, o Matheus também, enfim. Ela no departamento comercial. Matheus em Rotaract também, que é um dos braços da juventude do Rotary. Temos o Rotary Kids, temos o Interact e o Rotaract. Vamos começar, Matheus, pelas mulheres que elas têm preferência, né? É uma honra para a Iamã estar participando hoje desse evento, né? Prestigiando a posse, essa posse tão esperada. Sempre no mesmo prol, em comum, né? O bem-estar e essa filosofia do Rotary. E se você conseguisse explicar o que é o Rotaract? A faixa etária, qual é o motivo do Rotaract existir? E qual é o papel do Rotaract na sociedade? Então, eu atualmente estou no Rotaract Clube de Santos. Ele tem a faixa etária, pelo menos o nosso, de uns 18 a 30, 31 anos. E a gente depende, sim, um pouco do Rotary. Mas, com certeza, a gente consegue fazer as nossas ações, caminhar bem só entre nós. E uma das campanhas do Rotary, Elisabeth, é justamente o End Poly Now, né? É o fim da paralisia infantil no mundo. Eu pude observar isso em vários players e vários clientes atendidos por vocês. o PIN do End Poly Now. Vocês distribuíram para todos os colaboradores o PIN que acaba numa portaria, acaba num ambiente de proteção patrimonial. O cliente passando e vendo no uniforme da Yamaha, que o funcionário está usando, e acaba perguntando o que é esse PIN, o que é o End Poly Now. Então, a empresa conscientizando também a comunidade em geral do trabalho do Rotary. Muito legal. Isso mesmo, com certeza. A Yamaha tem esse propósito de sempre distribuir o melhor e conscientizar não só os funcionários, quanto também nossos clientes e participantes da empresa, trazendo eles um pouco para perto do Rotary, né? Você atuando na Yamaha, percebe também essa filosofia de fazer a sucessão por competência, por capacidade de você também despertar em você a vontade de estar ali junto com o grupo de trabalho? Eu comecei desde aprendiz, atualmente já estou efetivo, mas eu falo direto para o meu pai que se ele vê que eu não estou exercendo um bom serviço, que eu não estou fazendo o correto, ele não tem que levar para frente. Eu falo sempre isso para ele, a gente tem que fazer por merecer. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus